E aí, galera do YouTube, tranquilo? Aqui é o TM do canal TM Gameplays, aí, trazendo a nossa próxima edição de WWE 2K15. Michael Reed, aí, a carreira de TM Ômega, que tá sendo a estrela da WWE, e, infelizmente, não teve nenhuma outra chance de título ou de pay-per-view, né? Então, vamos ver o que a SmackDown traz pra nós essa semana. No último episódio, a gente teve três lutas aí, bem leves aí, né? Comparado às outras lutas top que a gente já teve na WWE, mas, então, vamos ver o que a gente tem agora armazenado para nós. Ó, esse, ó, esse mesmo é o TLC e ninguém tá salvo da Speed Review. Eu vou tá criando match-ups, né? Vai tá criando umas lutas aí, pra mim, com o passar das semanas. E hoje vai ser, novamente, a TM Ômega vs. Daniel Bryan, que a Vick Guerreiro bucou aí, né? Então, vamos começar essa luta aí, galera. Esperamos ser uma luta rápida, fácil também, né? E, outras lá, já pra começar, derrubando o Daniel Bryan. Já levantando ele aqui, que eu não tô com muita paciência. E agora, um... Ah, não deu certo. Tentamos um Coskrio Senton aqui no Daniel, mas, infelizmente, a gente não conseguiu aplicar. É, e vamos tentar de novo. Ah, não deu certo. Beleza. Ah, droga. Big Boot ali. E agora já estamos num clint. Vamos ver, vamos ver. E, girando o braço de Daniel. Conseguimos dar aquela puxadinha. Vamos virar aqui, Daniel Bryan, tocando no corner. Será que dá pra fazer um Beautiful Disaster assim? Ah, não dá pra fazer. Beleza. E, arme grande de Daniel Bryan ali, pra iniciar todas as sequências de golpes dele. E, nossa senhora. Achei que ele ia me dar um drop kick em cima ali, quando eu tava no ar ainda. Levanta aqui o TM. E já vai pro cliente de Daniel Bryan. Parece querer fazer alguns golpes, né? E, felizmente, a gente ainda não tá tão cansado pra receber esses golpes. Ó, Daniel. Nossa senhora, Daniel. Daniel tá nos detonando aqui de início de partida. Novamente aqui no clint. Daniel Bryan sai vitorioso. E agora... Aí, ó. Finalmente conseguimos virar. E agora vamos seguir com o Elbow. Não, shoulder tackle. Vamos virar aqui o bracinho, hein? Vamos girar ele aqui. E Daniel Bryan tá no corner novamente. Nossa senhora. Shoulder tackle ali pra deixar Daniel Bryan no chão. E Hope Flip. Nossa senhora, que rolou de pra caralho. Beleza, Hope Flip aplicado em Daniel Bryan. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Daniel levantando. E agora um... Moonsault attack. Meu Deus do céu. O TM1 tá sendo um louco aqui. De início da edição de SmackDown. Meu Deus, o que ele vai fazer agora? Voting Body Splash ali. Infelizmente, Daniel Bryan saiu do caminho. Ih, a Army Drag. Meu Deus, mas que início de vídeo aí. Conseguindo muitos golpes loucos já. De início, né? Ah, não conseguimos acertar. Conta as lines, mas um Running Big Boot. Isso mesmo. Vamos ver aqui. Pegamos o nosso machadinho. Deixa eu entrar, pô. Beleza. Conseguimos entrar aqui no ring. Um elbow e drop kick em Daniel Bryan. Vamos tentar acertar o Juiz dessa vez, que eu quero usar esse machadinho. É, Juiz acertamos. Vamos pegar o machadinho. Ih, nossa senhora. Bem nele. Vamos acertar o Juiz de novo. O Juiz acertou. Daniel no chão. Dá tempo? Ah, dá tempo. Conseguimos. Meu Deus do céu. Beleza. E... Drop kick. Daniel Bryan consegue o Reverso. Conseguimos o Reverso também. Ih, vamos ver, vamos ver. Ah, não temos estamina para pegar o nosso Omega Kick. Bom, Daniel Bryan está com o Comeback ali. Eu não quero ser vítima dele. Não. E... Ô, merda. Norton Bridge Suplex ali. Achei que ele já ia para o Queen. Mas, felizmente, ele não foi, né? Quem acharam o Upside Pin, cara? Meu Deus do céu. Estou tendo uns probleminhas em fazer isso ultimamente. Vamos tentar aqui só lançar isso aqui para fora. Meu Deus do céu. É o Call of Kick de Daniel Bryan em Tm Omega e agora Drop Kick de Tm Omega em Daniel Bryan. Ó, Keep Up fica no chão. Ô, Mega Kick Connected ali em Daniel Bryan. One, two, three. Meu Deus do céu. Que vitória. Aqui, ó. Daniel Bryan dá o Keep Up aí para seguir com uma sequência de golpes e no momento de levantamento ali já leva um Super Kick na cara ali no cartiano do Daniel Bryan. Que luta, meu. Humilhação completa aí do nosso velho amigo aí. Daniel Bryan no chão e seguido do Kipin aí e depois do Omega Kick. Nem finish eu preciso. Lindo golpe aí de início. E também lindo a luta aí de início, né? Pro nosso vídeo. Ó, meu Deus do céu. Não, nossa senhora. Randy Orton vs. Tm Omega no TLC pelo título de WWE Champion. Como é isso, velho? Vamos dar uma olhada, Anderson. O WWE Universe está falando muito sobre você ultimamente. Tem muita conversa que você está me desafiando pelo título. Se você é meu oponente, é melhor você se preparar porque eu estou planejando em ser um campeão por muito tempo. Nossa senhora, galera. Tm Omega vs. Randy Orton no TLC numa Table Flats and Chair Match, cara. Primeira luta de Table Flats and Chair que eu com certeza vou ganhar. Então vamos lá. Aham. Nossa senhora, Randy Orton. E Tm Omega no Smackdown aí só pra aquecer. Então vamos lá, cara. Nossa, agora sim que eu estou feliz. Talvez a gente tenha a chance aí de ganhar o nosso WWE Champion, né? Nossa senhora, Randy Orton. E confiante, hein? Toma esse Drop Kick, então. Já que meus golpes não fazem efeito, vamos ver se esse não faz. E Randy Orton aqui no chão já pra iniciar essa edição de Smackdown. E esse segundo... Segunda luta aqui do nosso vídeo. E... Wingback Breaker. A Randy Orton parece uma planete forte, mas... Tá apanhando. Running Senton. Ah, mas... Nossa, cara. Tô muito feliz. Ah, Randy Orton consegue dar o Reverse. Conseguimos aqui sair do golpe dele. Vamos ver se ele... Provavelmente ele vai pro Clint e vai pro Clint. Cara, eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham feliz aí junto comigo, porque... Tm Omega aí pode ser o próximo campeão aí da WWE, Que é algo que eu tô esperando há um tempinho já, né, galera. E algo também que veio cedo. Foi bem rápido aí. Nossa senhora, bugou legal o jogo. Beleza. Reverse aí de Randy. Segue no Clint aqui de novo, só pra... Me frustrar um pouquinho, né. Que que é uma frustração básica aí... Em todas as lutas que a gente tem. Randy Orton seguindo aqui atrás de Tm Omega. Conseguimos virar. E viramos aqui no Arm Drag. Ah, peraí. Peraí. Acertamos. Puxamos aqui o braço de Randy. Só pra completar a sequência. Ih, outra slime. Achei que o Randy era do mesmo tamanho aqui que nós, mas pelo jeito ela é um pouquinho mais alta. E um body splash em Randy Orton. Vamos ver aqui. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Randy, vamos lá, Viper. Tá lerdinho, hein. Vamos lá. E agora um drop kick nas costas de Randy Orton. Novamente vamos subir aqui. Vamos lá. E o Viper tá apanhando. Oh, merda. Tô um socaço na cara ali. Randy Orton consegue acertar nós no momento certo, né. Big Boots. Vai, ele tá preparado. Oh, pif. Clip de T.M. Omega e Randy Orton. Um lindo golpe de T.M. Omega. E o nosso oponente aqui. Mas será que a gente consegue? Se é bom se a gente conseguisse. Mas... Ih, conseguimos. Ah, não. Eu queria tacar nas seus steps. Mas beleza. Soquinho. E running Big Boots na cara de Randy Orton. Vamos entrar no ring. Vamos lá, Randy. Nossa. Agora sim que eu... Agora eu tô muito feliz. Vamos lá. Signature. E... Tiger Bomb Connected. Só Kurt, galera. Só Kurt. Só pra humilhar. RKO! T.M. Omega aplicando o RKO em Randy Orton. 1, 2, 3. Nossa senhora, cara. Isso não deveria ser... Ser... Permitido, cara. Mas é... Aí, ó. T.M. Omega vence Randy Orton após o RKO. Nossa senhora. Que desrespeito total contra Randy Orton. Mas é isso aí, galera. Vencemos aqui a luta contra Randy Orton. No Smackdown. No desafio e tomou um RKO na cara. O The Viper sendo derrotado pelo The Viper, né? Isso que dá, aí, viu? Boa luta. Gostei. Pra aquecer aqui, até fiquei bem animado com essa luta. Aham. Bairro, self. That's my job. You too. Bairro. Nossa senhora. Agora sim. Aí, ó. Bic Guerreiro falando. Licença. Vocês não têm autoridade para tomar decisões como essa por vocês mesmos. Esse é o meu... Esse é o meu emprego, né? Então eu vou fazer isso. Vocês dois vão ter uma luta de TLC... Não, me desculpe. Vão ter uma luta no TLC, no Pay Per View. TLC, Table, Ties, and Chair. E isso vai ser uma TLC Match, né? Que é uma Table, Ties, and Chair Match. E mais uma coisa vai ser pelo título. Então eu espero que vocês dois estejam satisfeitos. Então aí, ó. TLC Match confirmada aí. Contra Randy Orton, né? Eu quero ver vocês dois em action. Aí, ó. Aí, ó. John Cena e T.M. Omega contra Daniel Bryan e Randy Orton. Pra terminar o episódio de hoje. Aí, esperamos aí que John Cena seja o nosso companheiro aí. Porque... Antes ele não foi tão companheiro contra o nosso, né? E, nossa senhora, nem começou a luta aqui. E, T.M., já dando no... Daniel Bryan e John Cena no Randy Orton aqui. Só pra começar a nossa luta. Fora do ring, né? Vamos ver se a gente começa fora ou dentro do ring. Ah, começou dentro. Aí, ó. Nossa senhora, que sorte. Daniel Bryan. Meu Deus, Daniel Bryan. Ih, Charmoo! Suplex de Daniel Bryan. Eu já ia falar que sorte. Eles estão... Estão meio cansados já, né? Mas parece que não estão, não. Daniel Bryan no corner. Vamos lá. Fazer o atalhinho pro John. Não, não era isso que eu queria, não. Vira o Daniel Bryan de novo. Vira. Isso aí. Bom, beleza. Não foi isso, mas vamos, vai funcionar. Vamos fazer um Spider Suplex, talvez? Isso mesmo que eu queria. E... Spider German Suplex. Galera, só vou conferir rapidamente aí se tá gravando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, beleza. Tá gravando. Então, não tem chance de perder esse vídeo. E Extreme Leg Drop. Tem a minha amiga detonando aqui. Daniel Bryan, né? E o Randy Orton também tá bem cansado também. Dei sorte aí de... A storyline me favorecer, né? E tag tinha aqui. Vamos ver. Iris Whip no John Cena. Voltando com ele. Out of the line em cima de Daniel Bryan. Então, John Cena aqui. Daniel Bryan com o comeback pronto pra ser usado. E, nossa senhora, um throwback lindo ali de John Cena. Contra Daniel Bryan. Daniel Bryan consegue o comeback, mas John Cena só toca aí um... Reverse. Opa, o que eu tô fazendo? Vamos voltar. Reverse ali de Daniel Bryan com o Headbutt. E John Cena. John Cena continua apanhando. Daniel Bryan toca ele no corner. Será que ele vai pro comeback? Não, nem consegui. Ah, eu me drague no John Cena. Meu Deus, só. Daniel Bryan aqui vai ficar sem stamina. Provavelmente vai trocar com o Randy. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, 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 vem. Beleza. Aí, ó. Bom, conseguimos a tag team com o John Cena. Pedir pra ele trocar aqui. E agora... Me face buster em Randy Orton. Ah, não deu pra gente aplicar o nosso backchop. Mas o Randy Orton tá bem cansado. Então vai ser... Ui. Vai ser razoavelmente fácil aí essa luta. Esperamos, né? Se a gente não cagar muito aqui. E... Tocando. Randy no corner aqui. E... Nossa Senhora. Tentamos um Big Bolt ali. Não deu certo. Nossa Senhora. Agora eu nem sei o que eu fiz. A gente deu um Cloth Sliding. Daniel Bryan e Randy Orton simultaneamente. E agora um... Monstante. Meu Deus do céu. Linda sequência aqui. Nossa Senhora. Randy Orton tá com o comeback. Opa. E drop kick em Randy Orton. Linda sequência. E scoops, né? Scoops, né? Nossa, a gente detonou o Randy Orton. Tentou o Signature Cloth Sliding ali no comeback. Saímos no horário certo. E nossa, que tag team de Randy Orton e Daniel Bryan. Sincronização perfeita, né? E... Ô, merda. Daniel Bryan usou isso aqui. Justamente pra onde a gente queria, né? Que é pra dentro do ring. Felizmente. Então, mas a gente tá apanhando agora de Randy Orton. Que tá nos judiando com chutes e socos aqui. Vamos lançar ele. Não, não queria isso. Vamos lançar no corner. Isso mesmo. Beleza. Vamos lá, John. Não. Agora sim. Ih, merda. Randy Orton consegue dar o Reverse na hora certa. Vamos ver o que ele vai fazer. Não fez nada. Agora a gente toca ele lá no outro Iris Vip. Ih, merda. Randy Orton consegue dar o Reverse no Iris Vip. Ih, loutas preso aqui seguindo de socos. Em cima de TMO, amiga. Luta básica aqui em Randy Orton e TMO, amiga. Já aquecendo pro pay-per-view do Table Slides in Shark. Nossa, ó. Esse pay-per-view vai ser um pay-per-view difícil aqui pra TMO. Mas vai ser muito divertido pra mim, cara. Porque TLC realmente é uma... Uma das minhas lutas favoritas já criadas aí na WWE. Por ser uma luta muito perigosa. E muito legal, cara. E olha aí. Omega Driver. E Omega Driver. Omega Driver Conected em Randy Orton. Vamos seguir pro Power Pin. E 1, 2, 3. Deu sorte? Isso é TMO e John Cena. Vencedores aí da Tag Team criado por Vic Guerreira aí. Vencendo Daniel Bryan e Randy Orton. Linda luta aí. E Omega Driver Conectado aí. Ou Back Suplex Piledriver. Não sei nem como é que fala esse golpe. Mas é um golpe muito legal. Aí, ó. TMO e John Cena. Vitoriosos. Gostei. Curti bastante aí. Esse episódio foi um episódio muito divertido. Curti muito essa notícia que a gente vai ter a chance pelo WWE Championship. Eu tenho que admitir que isso foi uma luta muito boa. Eu tenho certeza que a WWE Universe, assim como a autoridade, tá muito feliz com isso. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, que eu curti muito. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E, por favor, aí, ó. Curtiu o conteúdo do canal? Se inscreve aí, que sempre vai ter vídeo novo e assim. E eu sei também que assim que o microfone chegar, o áudio vai melhorar. Com certeza daqui a pouco eu vou conseguir um conteúdo melhor. E o vídeo vai melhorar. E todo o conteúdo aí do canal vai ficar melhor. Assim como novas séries serão adicionadas, né? Então, até a próxima aí. Valeu!